Olá, hoje eu apresento a vocês o início de uma jornada solo de um Alpha em Mission Evo, o melhor jogo de sobrevivência mobile estilo Rush 2023. Um jogo produzido do Unreal Engine 5, um mundo totalmente aberto para você explorar livremente em diferentes biomas como gelo, deserto, floresta, coletando recursos e construindo sua fortaleza. Você também pode acelerar sua moto ou passear com seu cavalo, pode trocar PVP com arco, flecha, facão, bom, pelo menos até você conseguir o seu primeiro fuzil de alto calibre. Destrua os zumbis raivosos e guardas treinados. Você também pode invadir bases com dinamites de uma forma divertida e muito engraçada. Assim que entrar no servidor, é bom que você já tenha logo em mãos um bastão e um arco e flecha, né bem? Se caso aparecer algum platina querendo trocar PVP, você já está bem armado, né? Você já está bem preparado. Então eu já quebrei uma arvorezinha aqui, já fiz o meu bastão, já fiz um arco e flecha e agora já estou preparado, né bem? Bom, nasci perto de um posto de gasolina aqui, galera, já vou começar farmando então essas ruínas aqui, né tropa? Essas ruínas um pouco mais afastadas aí das ruínas mais perigosas, né? Então essas ruínas aqui é difícil mesmo que você vai encontrar alguém, o que é essencial, né tropa? O que é perfeito para a gente estar começando agora aqui, principalmente para quem joga solo, né bem? Não nascer perto de locais, né tropa? Ruínas onde os clãs ou o squad, geralmente, galera que joga mais gente aí, vai ficar farmando, né tropa? Então quando você entra no mapa e nasce nesses lugares um pouco mais afastados assim, é realmente uma coisa muito boa, né bem? É uma satisfação, né portanto? Porque quem joga solo, tropa, a vida não é fácil, né bem? A vida de solo não é fácil, tropa? Lembrando vocês que aqui agora, tropa, no Mission Evo também tem base boot, tá? Essas bases aqui, tropa, geralmente desse jeito aqui, ó, são bases boot, tá? Nesses todos os quatro cantos dela aqui, tropa, tem loot, tá bom? E tem também aqueles bootzinhos que andam farmando por aí, tropa Enfim, vamos começar a farmar já os nossos minérios aqui agora, galera Eu já até farmei um pouco aqui, na verdade, tropa, eu já vou começar a fazer minha base Lembrando, galera, que quando você vai fazer sua base, tá? Independente se você joga solo, duo, squad, independente, tropa, a estratégia que eu uso, tá? Se você quiser usar a mesma estratégia que eu uso, locais bons para fazer a base, tá? É local onde tem uma sala amarela, tá tropa? Ó, vocês podem ver que eu já farmei aqui 4k de cada minério, só não as pedras ali, né? Faltou 2.500, 3.500, eu acho É 1.500, né, tropa? Mas enfim, galera, vocês podem ver aqui, ó, que bem ali tem uma sala amarela, tá vendo? Bem ali é uma ruína, aonde tem uma sala amarela E é ali que eu vou ficar marcando Então eu vou fazer um jarvan aqui, tá? Principalmente um jarvanzinho no começo do servidor Depois eu posso fazer uma base em outro lugar por aí Mas no comecinho aqui eu vou fazer o meu jarvan, tá bom? Assim como em outros jogos de sobrevivência também, tá, galera? Então eu sempre fico marcando ali uma sala amarela, tropa Eu vou fazer bem perto a minha base, tá? O mais perto possível, pelo menos o meu jarvan Porque assim que eu ficar morrendo, galera Não preciso ficar colocando cama, fazendo jarvan Enfim, eu já vou começar com jarvan no local perfeito, né, tropa? Então essa é uma estratégia muito boa aí, tá bom? A galera gosta de fazer sala base ou jarvan perto da sala verde, né, tropa? Só que a sala verde, galera, você pega um cartão verde ali Dá pra você usar ele umas 4 vezes ou 3 vezes, se eu não me engano, aqui no Evo Então é uma coisa meio complicada, tá, Pritinovski? Eu prefiro fazer a base, tropa, em frente a uma sala amarela, tá? Quando eu faço, junto um pouco de cartão amarelo na base E aí depois eu fico só marcando a sala amarela Que é onde a galera vem pra fazer, né, tropa? Então quando a galera vem ali A galera corre o risco, né, tropa? De morrer pros boots, pros abuta, né? Que tem o chefe, aquelas coisas ali Então é uma chance muito grande de eu pegar luxo, né, tropa? Então eu fico aqui marcando, tá bom? É, iniciou o servidor já farmando rua, né, galera? Então eu já comecei pegando bastante peça também Peguei 600 peças, se não me engano Então já dá pra gente aprender bastante coisa aqui da mesa, tá bom? Já aprendeu o bastão, quer dizer, o facão, né, tropa, de ferro Aprendi também a munição A PPSH não vai dar pra aprender ainda Mas a gente já vai começar a farmar agora mesmo, tropa Já vamos aprender também Sobrou um pouquinho de peça Vou aprender um pouco aqui da instalações, né, tropa? Eu tenho que aprender a escada Tenho que aprender essa caixinha aqui também, ó Não deu pra aprender Mas eu vou buscar um pouquinho de peça Oi, platinhas! Opa, errei Ah, isso aqui é vindo facão Então toma a tramontina Toma a tramontina Toma a tramontina Flim, flim Ah, que respeito, ó, Fabem Muito obrigado pelo Platinosa Tamo junto, nós Lá vem o amigo dele Tá achando que é bom Você não é bom, não, Platinosa Respeita a lenda, rapaz Respeita o alfa O mito da tramontina, Platinosa Isso aqui Platin... Olha, ele tava com tramontina E veio de bastão, tropa Oh, meu Deus do céu, Platinosa Tem que aprender muito ainda, viu? E o facão dele não tá quebrado, não, galera Tá novo ainda Manchou a vida aqui meio rápido, galera Mas será que eu tô com a... Ó, nível 13 só Oi, Platinosa! Quer vir? Vem, bastão, vem! Toma, tramontina Flim, flim! Platin! Me dá o loot, vem Ih, aí você só tá com bastão Quer dizer, não tá nem com bastão Só tá com arco e flecha Pega o facãozinho, rapaz Mete o facão Tome Toma algum embuspidor desse aqui, ó Um certo dia desse Eu tava farmando por aí, tropa E aí, então Eu vi um Platinosa Correndo com bastão na mão E gritando Socorro, meu bumbum Socorro, meu bumbum E aí eu corri pra ajudar o Platinosa, tropa Só que quando eu cheguei perto Pra perguntar o que tinha acontecido Eu já vi o Platinosa Com um brinco na orelha, né, tropa? E aí eu já entendi tudo, bem Já não precisei perguntar mais nada, tropa Um bom pequenos detalhes Pra grandes entendedores Já entendem, né, bem? Como vocês sabem O zumbi gospe, né, tropa? O zumbi gospe, bem? E o Platinosa tava com bastão na mão Então você já entende O que o Platinosa queria fazer, né? Porque ele tava com um brinco na orelha, né, Platinosa? Só que ele não sabia Que o zumbi gospeia ácido, Platinosa E aí acabou corroendo O coitado do Platinosa Oi, Platinosa, engraçado Você quer marcar e flecha ou não tome? Quem tá achando que isso é bom? Ó, ó, tropa, ó Futuro, tá vendo? Ó, você atira no futuro Onde ele vai passar ainda, bem? Esse é o prever o futuro, Platinosa Você atira onde o Platinosa vai passar E você consegue acertar ele, né, bem? Bom, brincadeiras à parte aí, né, tropa? Eu espero que você não leve É sério, né, Platinosa? Não leve pro lado Pessoal, né, Platinosa? Porque eu sei que você usa brinco escondido, bem? Agora você tá parando, né, Platinosa? Mas ainda tá com buraco no ouvido Tá com buraco nas orelhas, né, Platinosa? Acha bonito, né, Platinosa? Bom, galera É, agora vamos parar com a brincadeira um pouco Vamos fazer uma coisa mais séria aqui, tropa Porque acabou aparecendo uns Platinosa aqui Pelo jeito, já fizeram a sala de cartão verde lá Então eu já corri pra outra sala de cartão aqui, né, bem? Eu espero que aqueles não tenham feito ainda Ah, opa Tem a noiva ali, galera, ó Eu já até morri pra ela umas duas vezes Ela tá com pouca viagem, ó Nível 2 já de vida Eu queria acertar um galão Um galão não Um negócio de choque tem aqui, tropa Mas não deu muito certo, não Deixa eu pegar meu facão aqui Que eu acho que agora eu já morro Acelera, bem, acelera Boa, boa, consegui Vem, agora, vem, vem Toma, entramontina Toma, entramontina Rodeia, rodeia Toma, entramontina Rodeia, toma, entramontina Ai, não adianta gritar, não, bem Já era, Platina Muito obrigado, Pelúcio Cadê? Veio o Amber? Veio Boa Vem, já verifiquei com 18 de vida, tropa Meu Deus do céu Um tirinho de nada já era, bem Matar aquele zumbi zumbi ali, ó Que se o Platina com brinco na orelha Ver esse zumbi aqui Ele já sai louco correndo, tropa Agora ele já sabe que isso aqui Gospe fogo, bem Gospe ácido Não é um guspe normal, né Platinovski? Bom, pelo menos era um bastão, né Tropa? Não era um facão, né Platino? Deixa o like no vídeo E segue o Alpha lá na Costa TV Platinovski? O Alpha tá postando vídeo Agora lá na Costa TV também Beleza? É, só o TikTok, galera Eu acabei esquecendo a minha senha, né Tropa? E outra coisa também, galera Tem muita gente que tá perguntando Alpha não teve live desde sábado, né Sábado eu fiz live, né, tropa? Domingo não teve Eu acabei... Nem sei, nem lembro o que aconteceu No domingo, tropa Mas eu acho que eu tava com muita Muita dor de cabeça, tropa Infelizmente não consegui mesmo E na segunda-feira que eu já tinha avisado Você que não ia ter, né, galera Porque era dia dos namorados, né, bem E aí o Alpha tinha que passar o dia aí Com a namorada, né Ó, casa dos namorados Meu Deus do céu Eu já ia ficar solteiro já, tropa Meu Deus do céu, Platinovski É... Enfim, tropa E aí na segunda, né, galera Opa Tome É... Na segunda-feira, galera Então era o dia dos namorados, tropa Eu já tinha avisado já vocês Que eu não ia fazer live É... Só o vídeo, né, tropa Que eu acabei não postando pra vocês, galera Que eu ia postar esse vídeo aqui Pra vocês de... De Evo, tá Eu acabei não postando, tropa Porque o meu jogo Deu um problema, tropa Que simplesmente não conseguia entrar mais, tá É... Só dois aplicativos, tá, galera Uma coisa já pra vocês prestar atenção Se acontecer com vocês Já sabe como resolver, tá bom? É... Qual que era o problema, tropa? Qualquer outro aplicativo Leste... Qualquer... Enfim, galera Qualquer outro jogo Ou aplicativo Entrava no jogo É... Entrava nos aplicativos Ou no jogo Normalmente Porém O... O... Mission Evo E o Discord Não entrava, galera Falava que era É... Erro de conexão Como se a internet Não tivesse internet, tá Só que a internet tava funcionando normalmente Falava erro de conexão Ou... É... Você está fora de internet Alguma coisa assim Que era a mensagem que aparecia Opa Deixa eu afastar aqui E aí, tropa Eu tentei resolver de todo Quanto é jeito, tá, galera Até pensei que o jogo Não tava mais compatível Com o meu celular De certo Alguma atualização Alguma coisa Mas não, tá, tropa Tentei, tentei, tentei Não consegui E aí a última escapatória, tropa Foi de formatar o celular, né, tropa Eu imaginei que alguma coisa Tinha acontecido errada ali É... E aí Formatei o celular E simplesmente voltou Tudo normal, tá, tropa Então Quando esse problema Acontecer com vocês Aí vocês já sabem O que que é Tá bom É... Opa Macumba lelê Macumba lelê Vem fuzilzinho Eu vou pegar você Caraca, tropa Eu falei brincando E veio mesmo fuzil, tropa Olha isso E veio M4 ainda Por cima, galera M4 e Milo 4x, bem Mas eu vou usar a Red Dot Porque eu sou fera Eu gosto da Red Dot Galera, é a primeira sala De cartão amarela Que eu faço, tropa Acabei de iniciar o servidor E o servidor também Acabou de iniciar, né, bem O servidor acabou de abrir, tropa Enfim, galera Ontem eu não fiz live pra vocês Justamente por causa disso, tá, tropa E o vídeo também Porque o vídeo, tropa Eu tava jogando de madrugada É... E aí Quando amanheceu o dia Eu fui dormir um pouquinho E aí quando eu fui entrar no jogo de novo Simplesmente não entrava mais, tá bom E aí é por isso Que eu não consegui terminar o vídeo, né, tropa E o vídeo ia ficar aí De coisa de 5 minutos Só pra vocês, tá Eu preferi nem postar, né, tropa E consegui resolver o problema Gastei o dia inteiro Resolvendo esse problema aí E aí consegui, finalmente E agora eu terminei o vídeo E aí então eu tô trazendo pra vocês Tá bom? Então deu muito trabalho, viu, platina Deixa o like no vídeo aí, bem Porque dá muito trabalho Vou colocar a mesa de esquema aqui já, galera Já aprendi a minha M4, ó 400 peças só Não precisa aprender aquele mundo De coisa aí na mesa Até chegar na M4, né, tropa Então eu já posso aprender ela direto E pra quem não sabe, galera Hoje vai ter live normalmente Lá no canal de lives, tá, tropa Pra quem não sabe O canal de lives tá aqui na descrição do vídeo O link, tá bom? Corre, segue o Alpha lá E hoje vai ter live, bem Lembrando, tropa, que na live Eu tô jogando com os inscritos, beleza? Então corre lá e segue o Alpha na costa Opa, olha o platina ali Vim formar a rua aqui, tropa Pra pegar um pouquinho mais de peça Ó, ó Você tá achando que é bom, tropa Eu tô começando a treinar, galera Eu falei pra vocês na live lá, ó Que é só questão de prática, tropa Treinamento, ó Ó, pronto Já era, tá vendo? Olha o platina Meu Deus, o cara joga em PC Não é PC, platina É inteligência, bem É prática É treino, viu, platina? Isso aí, você não pode perder medo, tropa Quer dizer, você tem que perder o medo De perder loot, tá? Nossa, eu tava vivo até agora, coitado Não adianta, platina Você não vai viver Coitado Ele deve estar com esperança Eu tenho esperança É o último tiro A esperança é a última que morre, bem Mais um último tirinho, pelo menos E eu consigo Aí, eu tava farmando peça Pra poder avançar a bancada, tá, tropa? Porque eu já vou começar a prender agora As caixas, aquelas coisas E agora eu vou começar a farmar a rua, né? E esse platina aqui, bem? A gente não tá me vendo, não, é? Tá aqui, platina? Que isso, tropa? Só que não me viu chegando no cavalo? Oxe, não entendi isso, platina, não Ele tava matando um zumbi ali, bem quietinho, de boa Não deu nem moral pra mim Será que eu sou tão ruim assim Que ele não deu nem moral pra mim, tropa? Falei, ah, não vou nem dar moral pra esse boot, não Esse cara aí é muito ruim Deixa ele pra lá Eu vou continuar fazendo Dá pra ter matado ele no soco, galera Ele nem me viu Coitado, meu Deus do céu Ah, mas é a vida, né, tropa? Vai vivendo e aprendendo Vou fazer essa noiva já logo aqui, galera Ver se vem ember, né? Eu tenho que fazer uma base grande, tropa Esse servidor aqui Porque é o servidor que eu vou jogar na live com vocês, tá bom? E aí eu vou aumentar a base, né, tropa? Ver se aguenta aí Opa, opa, opa Boa Mas não tinha agora Vai na PPSH, não Liberadão, liberadão Jogou a bota Tinha o peito alfa, bem Bom, nós já temos a nossa primeira arma então, né, tropa? Bancada já intermediária Já já eu vou começar a avançar ela Só primeiro eu vou aprender as coisas, né, tropa? Eu tenho que aprender as partes elétricas Eu tenho que aprender principalmente os baús, né? Tem a roupa de ferro também Tem a C4 que eu não sei se eu vou aprender não, tropa A C4 eu acho que não vou aprender também Como eu já aprendi a M4 Então eu não vou precisar aprender arma, né? Que é uma coisa que eu preciso Então eu já não vou precisar aprender a arma mesmo Vou ver se eu acho a C4 hoje ou amanhã Aqui já fizeram também Ver se eu acho a C4 hoje ou amanhã E daí eu aprendo ela na mesa de esquema Igual eu aprendi a M4, né? Bom, agora vamos embora Ver se a gente acha alguma sala por aí, tropa E agora eu vou de motoca, né, pra gente Ó, vamos começar a raidar, galera É isso mesmo, hein Vamos começar a fazer nossos primeiros raids Essa aqui é a minha motoquinha, bem Uma das primeiras coisas que eu faço também, galera Quando eu entro no servidor, tá? É a motoquinha Olha que rampinha legal, tropa Olha isso Ave Maria do... A gente não respeitou a alfa, bem Olha isso, tropa Eu sou muito... Dá até pra empinar, ó Caraca, tropa Eu sou muito bom Eu sou muito, muito bom, galera Deixa o like no vídeo Porque o alfa é muito bom, bem O alfa é bom de capotar a motoca Eu tô carregando até um pouco de ferro aqui, tropa Porque ela fica quebrando Ó, agora já tá quase quebrando de novo, ó Parecendo um motoqueiro fantasma, já Não era essa base que eu ia raidar, não, galera Mas eu acabei encontrando essa base aqui Eu acho que eu vou raidar ela agora Então, enquanto eu tava chegando e passando no morro Eu vi que ela tá aberta aqui em cima, galera Deve ser base de algum iniciante, né? Galera, pra você que é iniciante A gente tá assistindo o canal aí, Platina Olha só Dá pra você subir nesses lugares aqui, tá? Tem um balão também Tem como você rampar de cavalo, enfim Não deixa a base aberta Ah, bom, aqui é um muro também Não, mas a base também tá aberta, ó Ó, as forjas pro lado de fora Ô, meu Deus Coitado, Platina, tropa Dá até vontade de deixar tudo pra trás, tropa E sair fora Mas se eu não pegar o outro pega Então eu vou pegar a Platina Ah, desculpinha pra deixar o Platina pelado Ah, desculpinha só pra pegar o luxo do Platina, né, tropa? Vou pegar porque senão o outro pega Ah, mentira, bem Só pra deixar roubar o luxo do Platina Roubar não, né, tropa? Pegar emprestado sem pedir, né, bem? Depois eu devolvo nunca mais, tá bom, Platino? Se caso perguntar quem pegou Não sei quem fui Não sei quem fui Não sei quem peguei Aqui também, galera Esses cantinhos, ó Tem que tampar, tá, galera? Tem que tampar porque dá pra subir, ó Meu Deus, tropa Ó, o luxo da base tá aqui, ó Bom, apesar que tem uma porta É, base iniciante mesmo, galera, ó Tem uma porta só que já entra no loot E ainda por cima deixou aberto Aqui na parte de cima, né? Bom, peitoral de couro Tá dando cuidado Eu vim só com a calça Esqueci de pegar a roupa lá de ferro na base Ó Nossa, peça pra fazer outra Thompson PPSH, né? Tô acostumando agora a falar PPSH, tropa Beleza Lembrando, galera Eu tô com a minha conta Com o nome chinês também, tá, tropa? Porque a conta com o nome Playoff Ela acabou lotando O número de servidores, tá? É, no Evo não tem Não tem horário de início de servidor, tá, tropa? Não é igual no Lash Aqui no Evo Um servidor novo sempre abre Assim que o servidor antigo O servidor anterior Lota, tá bom? Um exemplo, tropa Se o servidor cabe 100 pessoas Quando lotar 100 pessoas Um outro servidor vai abrir, tá bom? Então é sempre quando Um servidor novo abre Um servidor anterior lota Tá bom? Não tem horário específico Beleza Deixa eu tomar a água aqui Que eu acho que eu não tinha tomado antes Fui sair antes de terminar A animaçãozinha ali Acabou não tomando a água Bom, agora vambora Coitado, Platina Vai acordar na praia, né, Ben? Vai acordar na praia Da ele aqui, tropa Platina Vamos acordar, Platina Será que tem loot? Meu Deus Madeira só, coitado É, podia ter pegado essa madeira E tampado lá em cima, né, Platina Pelo menos isso É que é meio estranho, galera É por causa da dinamita Você consegue muito fácil Dinamita, tropa Porque eu tava pensando Ah, você entra no servidor Faz a basezinha de ferro Igual no leste, por exemplo Você faz a base de ferro No primeiro dia Já dificilmente alguém vai raidar, né, galera Porque a dinamita Só consegue no segundo dia do servidor, né Quando dá 24 horas Que é uma coisa Que deveria fazer no leste também, né Fazer uma Uma bomba mais fraca E é isso, galera O vídeo continua amanhã Valeu